Festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil. A nova Casa Verde, conhecida como Allianz Parque. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Está iniciada a partida. Luan. Rafael Veiga. Está tentando chegar à linha de fundo. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para estanteio. Opa, tirou dali do jeito que deu. Mandou a bola ali pela esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Chegou na marcação e recuperou a bola. É lateral. A metida de bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Mandou ela para frente. Foi bem no lance, fez o corte. Marcos Rocha, chutão para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Fez a ligação com o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro e já tinha alguém em cima dele. Hum, que passe açucarado. Agora a bola é dele. Rafael Veiga vai mandar a bola direto para o ataque. Ele continua progredindo, apesar da marcação. Opa, que beleza! Meteu ali pela direita. Nenhum gol ainda. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Uma boa chance por ali. Olha a bola! Gol! Gol! Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Caminho aberto. Um a zero. Agora vai, o jogo vai... Final do primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria num ânimo daqui. Ou até mudando algum jogador estaticamente de posição. A bola rola de novo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Saiu pela lateral. Meteu a bola para frente. Luan... Mandou para a zona de perigo. E acaba arrumando a casa ali atrás. Deixou para trás a defesa. Marcos Rocha tentou a metida de bola. Zé Rafael. Lá vem o passe pelo alto. E a defesa afasta o perigo. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Olha o drible. Lá vem a bola para dentro da linha. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Subiu alto e tampouca de cabeça. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Abriu o jogo na frente. Driblou. Boa jogada. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. Faltou. Está em boa posição. Jogou a bola lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Procurou alguém ali na frente. Passe por cima. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Lançamento por entre a defesa. Vai tentar... A batida! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Esticou a perna, desarmou o adversário. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Tentou o passe. Tentou o passe. Tentou o passe. Acabou o jogo. Futebol é assim. Passou errado. Uma vez para perder a partida. Ele deu muitas chances. Levou o gol no primeiro tempo. E agora está pagando as contas. Estão encerradas as transmissões desta noite.